Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a forma de governo adotada no Brasil. E, de antemão, eu já deixo claro, portanto, que a nossa forma de governo, aquela que você precisa responder nas provas que irá fazer, é a república. Essa é a forma de governo que nós adotamos. É claro que a palavra república tem uma origem etimológica, réis pública, ou pública, como preferem outros. Mas a réis pública significa, portanto, dizer réis de coisa, ok? Rés igual a coisa. E pública significa o quê? Rés pública significa coisa do povo. Então, em verdade, quando nós falamos de república, estamos a falar de um governo para o povo, em nome do povo, e pelo povo. Essa é a ideia de uma república. Onde, evidentemente, todas as atividades desenvolvidas pelo governante têm como destinatários o povo, e não os seus próprios interesses. Não é nada republicano, portanto, um representante, Aquele que, portanto, age em nome do povo, se enriquecer às expensas daqueles que, na verdade, deveriam ser os administrados. Não há nada de republicano nisso. Mas, a ideia é só você guardar o contexto. Não vou adentrar no mérito nessas questões de enriquecimento, daqueles que, na verdade, lançam mão dos dogmas da república para ter privilégios próprios ou familiares. Não vou entrar nesse mérito. Não nos cabe aqui analisar isso por hora. O que me cabe, portanto, dizer, e deixar registrado, para que você tenha uma boa compreensão, é que a forma de governo republicana diz que a coisa é pública. Então, o governo é do povo, para o povo e pelo o povo. Que não se confunde com o nosso sistema ou regime político, que nós já assentamos numa outra oportunidade, que é a democracia. E, no Brasil, a nossa democracia é semi-direta. Falamos isso quando tratamos do parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição Federal. Pois bem, dito isto, eu preciso que você compreenda, pelo menos ainda, ok, de uma maneira rápida, como é que surgiu a república aqui no Brasil. E aí, para tanto, nós precisamos, mais uma vez, da história do nosso constitucionalismo. Lembrando que, em 1824, foi otorgada a Constituição Imperial. Veja, naquela época nós vivíamos em um império. Claro, aí, obviamente, existem algumas situações que precisam ser bem entendidas. Não era um império de uma monarquia absolutista. Não, porque havia uma Constituição Federal, uma Constituição Imperial, limitando a atividade estatal, muito embora o imperador tivesse o poder moderador. Enfim, mas nós vivíamos, sim, num Estado Imperial. Num Estado, à época, unitário. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos movimento republicano. Sim, tivemos movimento. Pós, então, a libertação dos escravos pela Lei Áurea, então, aí foi a gota d'água. E aí você conhece isso da história do Brasil. Não vou meter a este ponto, que não é relevante. Só pra você lembrar que depois, então, da ruptura do escravagismo de uma maneira abrupta, não abrupta, mas de uma maneira como foi feita no Brasil, o que aconteceu? Aí os republicanos começaram a ganhar mais força. E então, em 1889, nós já falamos sobre isso, no dia 15 de novembro de 1889, nós tivemos a proclamação da república pelo Marechal Deodoro da Fonseca, não é isso? Pois é. E aí nós tivemos, portanto, aquele decreto número 1, de 15 de novembro de 1889. Lembrando que a república, ela veio a ser consolidada dada no território nacional com a Constituição Republicana de 1891. Esse decreto número 1, à época, ele era denominado, e até hoje é denominado por uma boa parte da doutrina, e eu comungo com este pensamento, de Constituição Provisória. Porque foi esse decreto, claro, com outras circunstâncias, que regeu o país, ou regeram o decreto e outras circunstâncias, até a consolidação da república via carta magna de 1891, que foi obra do poder constituinte revolucionário, lembra disso? Porque, em verdade, rompeu com a ordem anterior, constituindo uma nova ordem constitucional. Fagrinha, mas me diz uma coisa, para ficar claro aqui no meu entendimento. Você está dizendo que a Constituição de 1891, ela, então, consolidou a república, que é, na verdade, a forma pelo qual se administra os bens e interesses públicos, já que a réis é pública, um governo do povo, pelo povo e para o povo, não é isso? Isso. Isso. Que não se confunde, volta a dizer, com o nosso sistema é um regime político, que está relacionado à capacidade de participação. Ok? Lá no nosso regime já estudado de democracia semidireta. Mas, por que eu estou fazendo esse adendo, esse aparte, no meu esplanar? Para que você compreenda, de uma vez por todas, que a Constituição de 1891, ela estabeleceu a nossa república. Está certo? Está certo. Só que eu não quero dizer com isso que, necessariamente, uma república, ela é democrática. Ok? Fagner, mas espera aí. Quando se estabelece uma Constituição, não necessariamente eu tenho que ter uma república democrática? Não. Por isso que eu volto a dizer, forma de governo não se confunde com o sistema ou o regime político que, naquele momento, faz valer a vontade num determinado país. Se é republicano, permanece essa vontade de administração dos bens e interesses em prol do povo. Já? Olha a observação que eu faço. É possível que eu esteja em uma república ditatorial, como aconteceu no Brasil. Entendeu? O Brasil nunca mais voltou a ser império desde a revogação da Constituição Imperial de 1824 pela Constituição de 1891. Ok? Ou para outros, né? Pelo Decreto Nº 1, que foi uma Constituição provisória. Enfim, não vem ao tema. Agora, alume, estabelecer essa divergência aqui. Se você quiser, vale a pena muito, vale muito, muito a pena ler uma obra só para enriquecer o seu intelecto que é o Constitucionalismo. O nome da obra é Constitucionalismo Inclusivo. Constitucionalismo Inclusivo do Daniel Sarmento. É uma obra espetacular. Mas, enfim, voltemos ao nosso foco. Eu estou dizendo o seguinte, que é possível haver uma república democrática ou ditatorial. Lembra? Depois que houve a revogação da Constituição Imperial de 1824, o Brasil nunca mais voltou a ser um império. Mas, isto não quer dizer que ele sempre foi um país democrático. Nós vivemos muitos anos de ditadura, da década de 60 até a década de 80, finalzinho da década de 80, até que fosse reestabelecido, portanto, o princípio democrático no nosso país. Então, cuidado com isso em prova. Que toda república é democrática. Não. Nem toda república é democrática. Eu posso ter uma república ditatorial, como aconteceu no Brasil, na época do regime militar ou ditadura militar, como você preferir, até os historicistas divergem nesse sentido. A mim não cabe estabelecer isso neste patamar, neste momento. está claro? Mas, enfim, é importante então só que você guarde essa ideia de que a partir do dia 1º de novembro, minto, perdão, do dia 15 de novembro de 1889, com decreto número 1, nós passamos a ser, então, um Estado onde a forma de governo dali em diante passou a ser a republicana. Isso é importante que você guarde. você sabe também que aqui no decreto número 1 ficou estabelecido como forma de Estado a federação. Você sabe que nós deixamos de ser um país cuja a religião oficial, né? Ou melhor, nós deixamos de ser um país cujo a religião oficial, vou repetir, nós deixamos de ser um país cujo a religião oficial era a igreja católica apostólica romana. Deixamos de ser um país cujo a religião oficial era a igreja católica apostólica romana. Isso estava expresso na Constituição Imperial. Tem que lembrar disso. Fagriã, mas espera aí, então nós passamos a ser um país laico? Pois é, nós vamos falar sobre isso daqui a alguns instantes, tá? Porque é importante que você guarde essa ideia, embora nós, claro, quando falarmos dos direitos e deveres individuais e coletivos, mais à frente, também trataremos do assunto. Mas antes de falar nisso, deixa eu só trazer algumas distinções entre a monarquia e a república para nós aprofundarmos um pouco esse tema, que eu acho que é de extremo relevo para que você possa, portanto, a partir de então, começar a responder suas questões de prova ou conversar no dia a dia de uma forma mais apropriada, ter mais conhecimento sobre o tema. Vejam bem, essas características que eu vou trazer aqui, tá? Governantes eleitos, uma das temporárias de responsabilização, elas são opostas ao que acontece em geral em uma monarquia. Só toma cuidado porque a nossa forma de governo, ela é a república. Mas não se confunde, presta bem atenção, com o nosso sistema de governo. O nosso sistema de governo é o presidencialismo. Tudo bem? Vou repetir. Nós vamos falar melhor disso quando eu falar do poder executivo lá na frente, no curso. Mas é preciso ser guarde. Existem tradicionalmente dois sistemas de governo. Ou o sistema ele é parlamentarista, como acontece na Inglaterra, no Reino Unido, ou ele é presidencialista, como é o caso brasileiro. Ok? Aqui, no nosso país, como nós adotamos o sistema presidencialista, o presidente, ele, ao mesmo tempo, é chefe de estado e chefe de governo e para alguns chefes da administração pública. Veja, há uma necessidade de você guardar isso. Deixa eu só repetir uma informação. Nós vivemos em uma república. Na república, olha aqui, a gestão, ela é para o povo. De modo que, portanto, o que acontece? Numa situação em que o presidente da república, aqui no Brasil, ele está no exercício da sua atividade como chefe de estado, chefe de governo e chefe da administração pública, é evidente que os nossos contornos constitucionais, estou falando do sistema do Brasil, ele estabelece determinadas restrições, determinados limites e até mesmo consequências para o presidente da república caso ele, portanto, exacerbe dentro dos dogmas republicanos. Queridos, o princípio republicano, que é o que rege toda a nossa definição da aula de hoje e cuja a percepção ela tem que ser bem compreendida, ela nos traz como consequência essas vertentes aqui, que é o que eu quero analisar contigo agora, ok? Primeiro, lá na monarquia, como é que um governante chega no poder? Ele é eleito? Claro que não, como é que ele chega no poder? Através de uma questão de vínculo hereditário, de pai para filho, filho para neto e assim, excessivamente, guardadas as devidas proporções, já numa república, como é que o governante chega no poder? Fala para mim, mediante eleição, nós vamos lá votar, nós vamos eleger o presidente da república, nós vamos eleger o governador, nós vamos eleger o prefeito, por falar em prefeito, veja bem, é totalmente violador dos princípios republicanos, a ideia do prefeito itinerante do prefeito volante, eu estou trazendo isso aqui para você, não pode, não pode, como assim, o que é esse prefeito volante, itinerante, ou chamado também de prefeito profissional, eu destaquei aqui o julgamento realizado no RR, recurso extraordinário, 637485, no Supremo Tribunal Federal, onde, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, se afirmou que não é possível um prefeito ser eleito de maneira sucessiva, embora em municípios diferentes, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, ele foi eleito, e ele pode ser candidato à reeleição? Pode, não tem problema nenhum, mas ele não pode, por exemplo, mesmo se desincompatibilizando, ou seja, renunciando 6 meses antes da próxima eleição, que seria a terceira, na primeira ele foi eleito, na segunda ele foi reeleito, aí na terceira, o que ele faz? 6 meses antes da terceira eleição, ele renuncia, ok, e concorre em outro município, município vizinho, por exemplo, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belfort Rocho, Duque de Caxias, não importa, queridos, não pode, foi isso que fixou o Supremo Tribunal Federal, viola, portanto, o princípio republicano, este foi o pensamento assentado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 637485, cujo acordo vale a pena você ler, se você quiser enriquecer também o seu conhecimento, ok? Por quê? Porque uma outra característica é que os mandatos, eles são o quê? Temporários. Porque se eles fossem perenes, vitalícios, nós não estaríamos, meus caros, diante de uma república, mas sim diante de uma monarquia. Vejam, nós até tivemos a possibilidade, mediante referendo, de escolher qual seria o nosso regime, nossa forma de governo. Vou até ler para você. Pega aí o seu ato das disposições constitucionais transitórias, pega aí o seu ato das disposições constitucionais transitórias, e olha o que ele diz no artigo 2º. Está aqui, mais uma vez, a Constituição Federal. No dia 7 de setembro de 1993, mais um dia de independência, não é isso? 7 de setembro. Lembrando que a independência foi em 7 de setembro de 1822, que aí gerou, portanto, mais à frente, a Constituição Imperial de 1824. Então veja, no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma, entre parênteses, pegou aí, o seu ADCT, república ou monarquia constitucional, e no nosso caso, nós optamos pela república, que é o objeto do nosso estudo aqui. E o sistema de governo, que no nosso caso, qual é? O presidencialismo ou o parlamentarismo? O presidencialismo e o sistema de governo que devem vigorar no país. E aí, então, a emenda constitucional número 2, ela tratou deste assunto, trazendo, portanto, a nossa forma de Estado e a nossa forma de governo. é isso, simplesmente, que está resolvido no nosso ordenamento jurídico. Então, não tem como nós mudarmos isso. Já está definido, está consolidado. A nossa forma de governo é a republicana e o nosso sistema de governo é o presidencialismo. Então, meus amigos, não tem jeito. Presta atenção e guarda isso. Os mandatos, eles são temporários. Nós temos eleição de 4 em 4 anos, não é isso? às vezes para presidente e governador, que ocorrem simultaneamente, e às vezes para prefeitos, correto? De 4 em 4 anos, nós temos. Não, Faga, as eleições são de 2 em 2 anos, não, querido. É isso que eu quero que você guarde. As eleições são de 4 em 4 anos. Eu votei para presidente e depois, 4 anos depois, eu vou voltar para presidente novamente. Eu votei para prefeito, presidente e governador, depois eu voltei para prefeito e 4 anos depois eu vou voltar para prefeito. é que elas ocorrem de 2 em 2 anos em razão de se intercalar entre a eleição federal e a municipal. As eleições nacionais, melhor dizendo, e as municipais. Mas, eu escolho prefeito, governador e presidente de 4 em 4 anos. Cuidado, e nem todos os governadores são eleitos. Os governadores dos territórios, se um dia vierem a ser criados, no Brasil não há territórios hoje, mas se um dia vierem a ser criados mediante lei complementar na forma do artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, os governadores, eles são nomeados pelo presidente da República. Ok? Porque, lembra, os territórios são longa-manos da União. Fagner não sabia disso. Pois é. Os governadores, eles são nomeados, governadores dos territórios, eles são nomeados pelo presidente da República. e não e não eleitos. Guardem isso. Ah, Fagner, eu não acredito, só lendo. Você quer ler? Então vamos ler. Vamos pegar a Constituição Federal. Você vai lá na parte de organização do Estado. Ok? Pega lá a parte de organização do Estado e nós vamos adentrar, então, na leitura dos territórios federais. Você já abriu o artigo 18, viu no parágrafo 3º que é possível a criação de territórios federais mediante lei complementar. E aí tem os trâmites lá, que eu não vou adotar agora, essa perspectiva, porque o farei mais à frente, mas eu quero aqui o artigo 33, da Constituição Federal. Veja, a lei de exporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 3º. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, viu? Não é eleito. É nomeado na forma desta Constituição. Nomeado por quem? Pelo presidente da República. Ah, Fagner, mas olha só, pelo que você leu aí, dá para entender, querido, que nós só vamos ter governador nomeado se, e somente se, tiver mais de 100 habitantes no território. Não é isso. Você tem que prestar atenção, nos territórios com mais de 100 mil habitantes, vírgula, além, ou seja, independentemente do número de habitantes, nos territórios criados, nós sempre teremos, sempre teremos governadores. O número de habitantes vai influir para outras questões, como órgãos judiciais de segurança e segunda instância, defensoria pública, tal, tal, tal. Mas não para governador. Agora, Fagner, você falou, beleza, eles são nomeados nos termos desta Constituição. Cadê a prova que quem nomeia é o presidente da República? Nós vamos lá. Vamos lá no artigo 84, está vendo aqui o artigo 84? Quando fala das atribuições do presidente da República, aí você vai ver no capte, compete privativamente ao presidente da República. Está aqui, ó, compete privativamente ao presidente da República, certo? Aí você vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai chegar aqui, ó, no inciso 14. Olha o que ele diz. Nomear após aprovação pelo Senado Federal. É um ato complexo ainda. Aí depende também de aprovação do Senado Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores. E olha aqui, ó, os governadores dos territórios. Está aqui. Então cuidado, nem todo governador é eleito. Se for governador do território, ele é nomeado pelo presidente da República após a sua aprovação pelo Senado Federal. Então já superamos duas situações. Os nossos governantes são eleitos, não é isso? Não há um vínculo hereditário de sucessão para que eles possam ocupar o cargo então de gestores da coisa pública, como acontece nas monarquias absolutistas. Os mandatos são temporários. Já traçamos então que não é possível nós termos o prefeito itinerante, o prefeito volante, o prefeito profissional, ok? Mesmo que com relação a municípios diferentes. E por fim, nós temos a responsabilização do governante. Como assim, Fagner? Ora, nós já tivemos depois da redemocratização do país dois processos de impeachment no território nacional. Dois. Primeiro do Fernando Collor de Melo e depois da Dilma Rousseff. Entenda, nós estamos falando que o artigo 85 da Constituição Federal, vamos falar depois sobre isso de uma forma bem tranquila quando falarmos do Poder Executivo, mas o artigo 85 da Constituição Federal, ele traz, queridos, os crimes de responsabilidade do Presidente da República. Então, o Presidente da República, ele será sim responsabilizado pelos atos que vier a praticar. Quando ele atentar contra a independência dos poderes, estou dando só um exemplo, deixar de cumprir decisões judiciais, é um outro exemplo. E vários outros ali previstos no artigo 85 que, segundo a doutrina, estão ali previstos em rol de natureza exemplificativa e não um rol de caráter taxativo. Ou seja, a lei que vai estabelecer o processo e o julgamento pode estabelecer outros crimes além daqueles previstos. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Falaremos sobre isso no momento mais oportuno. Por hora, o que eu quero que você guarde é que essas três particularidades são subjacentes a ideia da forma de governo republicana. Não há como fugir dessa perspectiva. Ok? Isso aqui sem adentrar em situações extremamente controvertidas, porque é só para você entender o que é a república. E daqui para frente nós vamos passar para outras análises. Por fim, nós temos ainda a liberdade religiosa e a isonomia. Por quê? não existe república onde não há liberdade religiosa. É um dogma inerente à república a liberdade religiosa. Tanto é assim que eu disse que o decreto número 1 de 15 de novembro de 1889 o que ele estabeleceu? Que nós não teríamos mais uma religião oficial cuja previsão na Constituição de 1824 dava à Igreja Católica Apostólica Romana o caráter portanto religioso daquele Estado embora se respeitasse a liberdade culto. Olha que coisa interessante. É um tanto quanto paradoxal. Mas era uma outra visão. Agora, na ideia moderna ou dierna de liberdade religiosa o Estado ele prega que as pessoas elas podem optar pela religião que quiserem ou não ter religião nenhuma. Uma coisa é o Estado ser laico a outra coisa é ele ser ateu. Não vamos confundir isso. O Estado brasileiro não é ateu. Ele é laico. Ele respeita a sua liberdade religiosa. A sua escolha. E isso gera repercussões evidentemente. E por fim nós temos o princípio da isonomia que é uma decorrência também da ideia republicana. Não é republicano tratar pessoas iguais de forma diferente. Mas é republicano tratar pessoas diferentes através de critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que elas fiquem o que? Num patamar de igualdade. É o que nós vamos trabalhar quando falarmos do artigo 5º do princípio da isonomia formal onde a lei olha para todo mundo de forma igual. Todos são iguais perante a lei e o tratamento desigual só é justificado mediante situações específicas para buscar igualdade material. onde há desnível aí sim o legislador pode trazer políticas de igualdade. Ok? Então fica aí a nossa aula de hoje registrada nossa forma de governo portanto é a república. Até daqui a pouco.